E aí galera, tudo certo com vocês? Tamo aqui de volta pra mais um vídeo da nossa série Como Platinar e o game de hoje se chama Froggle 3 Cara, nesse gamezinho a gente é um sapo e estamos atrás de bananas Sim, não me pergunta por que, eu tô tentando entender até agora E basicamente a gente consegue dar uns dashs aí pra frente pra desviar desses carros que estão passando Coletamos as bananas, temos que coletar um total de 70 bananas pra poder estar adquirindo a platina desse jogo e finalizar a fase, cara, simplesmente isso Não tem nem o que comentar Muito simples, um joguinho tranquilo pra estar sendo platinado E a gente consegue terminar ele aí, eu creio que em menos de 2 minutos, tá? Basicamente esse jogo aí tá disponível nas versões americana e europeia tanto pra PS4 quanto pra PS5 Então são 4 platinas pra você se deliciar de uma maneira quase que gratuita porque é muito fácil esse jogo, cara Ele tem 71 troféus, totalizando 70 de bronze e a platina Então cada bananinha que você coletar vai te dar um troféu Simples, bonito, tranquilo E no mais é isso galera, não tem muito o que falar Vou deixar vocês aí com a gameplay final Já tô quase que finalizando o jogo Lá no finalzinho vai ter bastante bananas Então você não precisa se preocupar tanto pra coletar as bananas ali do início, né? Da fase E é isso Um abraço pra todo mundo aí Se gostou deixa aquele like E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e guias de platina Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau